Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Uma família foi mantida refém durante um assalto na localidade do Araçava Encato, interior de Sentinel do Sul, na tarde da quinta-feira, 12 de abril. Conforme as informações, quatro homens armados renderam dois casais que estavam em uma propriedade rural. As vítimas somente conseguiram solicitar socorro após a fuga dos indivíduos. Na ação foram roubados um veículo Fiat Strada de placas IRG5720, uma motocicleta Honda CG125 de placas IKN8186, uma motosserra, uma roçadeira, além de outros objetos. Já na manhã desta sexta-feira, 13 de abril, o veículo Fiat Strada e outros objetos foram recuperados pela Brigada Militar e uma residência na rua Arambaré, no Balneário Rebelo. Um homem identificado como Marcelo Silva de Lima foi preso em flagrante. Em entrevista à nossa equipe, o comandante da Brigada Militar de TAPES falou sobre a ação. Nós recebemos uma ligação para a Brigada, através do celular comunitário, a pessoa não quis se identificar, informando que tinha um veículo suspeito aí no interior dessa casa, dessa residência. E ele ficou sabendo, pela própria imprensa ali, que tinha sido furtado um veículo nessas características, e que ontem esse veículo chegou nessa residência. Então, no momento, eu estava sem a equipe da Brigada, aqui na cidade, ainda está nessa situação de ocorrência, em outra cidade, dando apoio para uma ocorrência em outra cidade, ali em Sentinela, e nós estávamos sem guardação no momento. Aí liguei para a Polícia Civil, falei com o comissário, o comissário pegou outro colega dele ali, pediu se eu pudesse dar um apoio para ele também, também, podem ver que eu estou de folga, e aí fomos nós três na casa. Olhamos ali, observamos por fora, vimos o veículo, o veículo já estava sem a placa, e aí adentramos ali. Encontramos um rapaz ali, informou que alguns amigos dele lá chegaram e deixaram o veículo lá, pediu para ele segurar. Entramos na casa, ele franqueou a nossa entrada, encontramos roçadeira, encontramos a motosserra, a balança de precisão, né, tudo objetos que foram furtados ontem nessa residência, que inclusive foi com requintes de crueldade, porque as pessoas ficaram amarradas, passaram por uma violência tremenda ali, na mão desses criminosos. Então, a gente já sabia que tinha sido furtado esses objetos. Fizemos a apreensão, estamos agora trazendo aqui na delegacia de Itapes, já foi acionado o guincho para recolher o veículo, né, e por acaso, nós chegando aqui, estava a vítima para dar seu depoimento, melhores dados do que ocorreu ontem, e já está fazendo reconhecimento aí dos objetos recuperados. A importância dessa comunicação, né, dessa participação da comunidade também, né, foi um caso que foi solucionado com muita rapidez, devido à participação da população. Olha, graças à participação da população, e principalmente essa união, que está cada vez mais fortalecida com a Polícia Civil, tá, estamos trabalhando cada vez mais juntos, trocando informações, uma coisa que não havia um tempo atrás, tinha essa dificuldade de trocar informações, e agora está mais facilitado com essa equipe que está trabalhando aqui na delegacia. Então, meu agradecimento ao comissário Marcelo, ao pessoal aqui da equipe, mais a delegada também, Fabiane. Estamos colhendo bastante frutos dessa união que nós estamos tendo a partir de agora, né, com a Polícia Civil aí. E com certeza vai haver mais apreensões, mais prisões, mas, claro, se a população se omitir e não passar informações para nós, fica mais difícil o nosso trabalho. A partir dos depoimentos aí do suspeito que foi preso nessa residência, com material roubado e com carro, enfim, todo material roubado, pode chegar aos outros autores também? Ele já deu os autores. Ele já deu, ele já passou a informação de quem foi os amigos dele, né, que deixaram os veículos lá. Agora nós vamos atrás. Obrigado.